Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que dia é que é hoje? Hoje, obviamente, é o dia mais fitness da sua semana. Sim, assistindo, é impressionante galera. Não tem Renato Cariani, não tem Rodrigo Góes, você pode fazer dieta, ir na academia, fazer o que você quiser. Mas assistindo esse vídeo é impressionante. Você vai perder umas duas mil calorias do cérebro. Cavalo! Vai desidratar o cérebro. Vai perder uns 20 quilos de peso aí. Então esse aqui é o vídeo mais fitness da sua semana. Quer participar? Quer mandar a sua perguntinha? Os links estão aqui na descrição. Você manda a sua pergunta e eu respondo. Não tenho muito gabarito, mas a gente sempre se diverte, não é verdade? Olha só, antes de eu tirar todas essas dúvidas duvidosas, vota no Mangão aí no Prime Best. Você curte aqui o canal, gosta dessas dicas fitness? Deixa seu voto aí pro Mangão no Prime Best. Dona final, a votação vai até o dia 29. Você pode votar duas vezes aí por conta. Então se você curte o canal, puder me dar essa ajuda, não leva mais do que 5 segundos. Eu sou grato de coração. Recadinho dado, agora vamos tirar todas essas dúvidas duvidosas. Vamos lá, começar a pergunta aqui do Yuri Ferreira. O Oda gosta de pôr revelações através do SBS, que são perguntas respondidas por ele no mangá. E no SBS do volume 64, ele desenhou super novas crianças. E o Jess Drake estava vestido de marinheiro e nós não sabíamos que ele era da SWORD. Já no SBS 66, o único membro da tripulação com o fator RH negativo era o Sanji. Podendo ou não dar a entender que a narrativa dele teria algo a ver com o seu sangue. E hoje ele achou a imagem dos super novas com seus gêneros trocados. No SBS 72, a Bonnie tem a versão masculina e é exatamente igual ao Shanks. Seria a Bonnie filha ou neta do Garlin, revelada há muito tempo no SBS? Olha Yuri, me mandaram bastante essa imagem aí, né, da Bonnie parecendo o Shanks. Eu vou ser sincero pra vocês. Eu não achei parecido com o Shanks, não. É como todas as mulheres de One Piece, né, onde ele geralmente desenha só Namis pra sua série. Mas eu não achei parecido com o Shanks. Mas compreendo vocês e é justo fazer essa comparação. Afinal, o Garlin não parece ser a melhor pessoa do mundo. E sim, tem todas as possibilidades dele ser o causador disso. Afinal, ele estava em God Valley, a Jeannie também estava lá. Inclusive, vi discussões de, pô, por que não é qualquer nó? Por que as pessoas estão insistindo em ser o Saturno? Alguém que abusou da Jeannie, que é o pai da Bonnie verdadeiro. Ou o Garlin. É porque eles têm conexões diretas à história do Kuma. O Garlin tem conexões, ele aparece brevemente ali como campeão de God Valley. Mas o Saturno também aparece bastante. Ele estava em God Valley, o Kuma ofendeu ele ali. Ele deu um chega pra lá. Depois, durante toda a trajetória que a gente viu no capítulo 1099. O Saturno só escutando o Kuma fazendo revolução em Sorbet. Depois se oferecendo pra curar a Bonnie. Então ele tá muito presente. Essas figuras estão presentes. Mas nada impede de ser, sei lá, um São Charles da vida. Qualquer um dos nobres que quer pegar essas esposas. Eu acho meio nebuloso, né? Você entrar numa ilha que tem um exército revolucionário somente pra sequestrar a Jeannie. Parece muito específico, né? Então, se formos filtrar, o Garlin e o Saturno fazem bastante sentido. E essa coisa dela aparecer o Shanks, bom, não dá pra descartar. Vivemos falando aí que o Shanks tem um irmão. Teve uma entrevista, inclusive, do Oda. Onde perguntaram se o Shanks tinha um irmão. E o Oda foi censurado, sua resposta. Por que censuraram a resposta durante a entrevista? Curioso, né? Então, de repente, não é um irmão. Temos essa quebra de expectativa, esse plot twist de que a Bonnie seria irmã de Shanks, o Ruivo. E isso daria mais um motivo para o quê? Ela entrar no bando. Afinal, quem o Luffy quer superar? Shanks, o Ruivo. Imagina ele chegar lá com a sua irmã no navio. Mesmo tendo uma história triste, ainda seria interessante a Bonnie tendo essa conexão sanguínea com o Ruivo. Olha o Concordiana. Concordiana, apesar de ser avessa aos tão infames romances. Alguma língua de romances que conquistou o meu coração. Eu não sou a ver só romances. Eu só não gosto de romances em séries que não se encaixam muito bem. Como é o caso de One Piece, entendeu? One Piece eu acho nada a ver se surgir romance agora, o casal. A série tem 85 anos, mais de mil capítulos e o Oda nunca trabalhou isso. Então, não é interessante, não soa legal. Não é como, sei lá, o Naruto e a Sakura e a Hinata que tá lá desde os primeiros episódios. E no final você sabe que vai acabar tendo algum tipo de relacionamento. Até aí tudo bem, não tem problema nenhum. Mas One Piece mesmo é uma série que não casa muito bem. Mas Berserk. Berserk tem uma espera pra um romance real do Guts com a Kass, que é uma série ultra pesada. Então, eu não sou a ver, eu gosto assim, mas eu gosto quando é bem construído. Em One Piece, eu acho nada a ver. Inclusive, Luffy com Nami, Zoro com Nami, essas coisas aí é de gente que fica beijando o travesseiro. Fica beijando o laranja, sabe? Mas tem diversas séries legais aí com romance, eu gosto bastante. No Name é uma série que eu acho muito bela, muito bonita, animação fantástica. Eu gosto muito de séries também que flertam com outros caminhos. O Slice of Life, sabe? Esse pedacinho da vida. Back, que é um anime musical que eu acho, poxa, fantástico, genial. É o melhor anime pra recomendar uma pessoa que não curte anime, sabe? Começou a namorar? Teu namorado, seu namorado não curte, não conhece os animes. Apresenta a Back, que é um anime super musical e tem essa coisa do romance, é bem mais leve, é bem mais real. Então, eu gosto sim, eu gosto de todos os gêneros de escrita, de histórias possíveis. Mas eu não gosto quando qualquer tipo de fragmento, e não só romance, pode ser qualquer coisa, sei lá, suspense, terror, alguma coisa é inserida quebrando totalmente a narrativa da série. E One Piece, especificamente, que é onde eu brinco bastante, não cabe romance. No final da série, no epílogo, beleza. E o Oda pode colocar uma continuação aí pros caras farmarem dinheiro com o seu Two Piece. Mas nesse ponto aqui, né? Concordam comigo que não se encaixa muito bem? Cauã Henrique, você ainda acha possível o Frank comer a fruta da patinha? Tudo porque essa teoria aqui de um SBS, onde o Oda se recusou a responder, ainda continua viva. Bom, é uma possibilidade da fruta da patinha renascer sim. E o Frank comendo essa fruta também é uma das teorias mais antigas que existem, né? A questão é, precisamos do Frank com essa fruta? Essa é a questão, né? Por que não? Estamos aqui numa era de clonagens do Muro de One Piece. Temos o Seraphim, inclusive o S. Beer, olha que coisa legal. O S. Beer, ele parou quando a Bonnie pediu e ele teve umas reações um pouco diferentes quando a Bonnie tava presente. Lembram que os desejos primordiais não podem ser contidos? Ou seja, o Seraphim já ama a Bonnie ali desde o princípio, já reconhece, já... Então assim, por que não trazer o Kuma de volta? Tem todas as memórias dele, pode ser reconstruído. E aí ele ter a sua fruta da patinha, a sua mão santa, entendeu? A fruta, ela pode cair na mão do Frank? Ela pode, com toda certeza. Ou dele se esquivando disso. E ele gosta desse Goroazê, desse jogo de números que se tornam letras. Se você não conhece, no Japão eles usam muito isso, né? Então você tem o Luffy, Gomu, Gomu no Mi, né? Então você pega Go, é 5 e Mu, 6. E o Luffy tá sempre relacionado ao número 5, 6. Você vê inclusive em Dress Rosa, que o número dele era 0056. A recompensa final do Luffy qual vai ser? Gomu, Gomu, 5, 6, 5, 6. Ou seja, 5 bilhões e 600 milhões. Vai ser uma recompensa maior que a do Roger. Essa é a recompensa final do Luffy. Porque o Luffy, ele sutilmente gosta disso. Beleza? E a fruta da patinha é a única fruta numerada que tá faltando aí. Então faria muito sentido realmente a fruta renascer e cair nas mãos de alguém. Perfeito. Mas a questão é, precisa disso? Quando a gente tem tanta tecnologia pra trazer o Kuma de volta e manter essa fruta nas mãos dele, né? Rafa, com esse sucesso inicial de Pluto na Netflix, qual a chance de ganharmos uma adaptação de 20th Century Boys? Ele começou a ler depois que eu falei muito da série. Já ouviu a palavra hoje de 20th Century Boys? Já ouviu a palavra hoje de Kingdom? Tô sempre indicando essas séries. É porque elas são muito boas. Olha, me surpreendeu. Foi uma surpresa grata mesmo ter Pluto sendo lançado ali. Mas eu acho que Pluto também veio em um momento muito interessante e muito legal, que é onde estamos nas discussões sobre o advento das inteligências artificiais. O quanto isso é prejudicial? O quanto isso pode melhorar a nossa vida? Tem essa dicotomia atual hoje, né? E Pluto caiu perfeitamente nisso. Ainda acabou calhando bastante com a guerra que tá tendo agora na faixa de Gaza. Que tem uns temas... Olha, galera, vou ser sincero pra vocês. Tem uns temas ali que vocês vão se falar, cara, não é possível. Parece que fizeram o anime agora. Começou o negócio e fizeram. Então tem uns temas delicados. É uma obra genial, fantástica, adaptada do deus dos mangás, o Samu Tezuka. Só que na Okra Zawa não dá, cara. Pra escrever história, ele é um monstro mesmo. Todas as séries dele são fantásticas. A Titan Century Boys é minha favorita. Eu acho que, de modo geral, pelos fãs, Monster acaba sendo o favorito aí da galera. E já tem o anime na Netflix. Com o Pluto vindo, e eu acho que fez bastante sucesso, a animação tá bonita. Seria um sonho a gente ter a Titan Century Boys animado. Eu espero bastante. Vamos lá, o Anderson Matheus. Será que o capítulo 699 confirmou que Barba Negra é um bucaneiro? Porque se a base dos serafins são o Kuma, é por isso que eles aceitam mais de uma fruta? Explicaria por que o Barba Negra pode ter mais de uma e o corpo dele ser estranho. Ele já foi falado que nasceu pra ser escravo que está no sangue. Olha Anderson, os serafins, até o que a gente sabe, não tem sangue bucaneiro, com exceção do SBIR. O que são os serafins? São uma mescla de três coisas. Primeiro, toda a engenharia cibernética que o Vegapunk desenvolveu como pacifista. O sangue dos titibucais e o fator linhagem dos lunarianos. Bucaneiro a gente não sabe, também não vimos ninguém com dois poderes de Akuma no Mi nos serafins. A gente viu aquela coisa do sangue verde, mas eu gostei do que você colocou aqui. Porque o capítulo 699, o Vegapunk não conseguiu descobrir o que diferencia o sangue bucaneiro de um sangue humano. E foi precisar de mais estudos. Faria muito sentido o Barba Negra tendo esse sangue bucaneiro e esse seu grande segredo de por que essa raça é tão lendária e foi extinta. Porque eles poderiam ter dois poderes. Ao mesmo tempo que é o corpo dele que é estranho e não o seu sangue. O Marco, ele pode ter visto algo relacionado ao corpo. Alguma transformação estranha, um hipopótamo na sua barriga. Um hipopótamo na barriga, né? Uma cabeça na nuca. Ou não, né? Como ele é médico, sei lá, fez um exame de sangue. Mas o Marco consegue fazer um exame de sangue e achar algum diferencial nisso. É estranho, né? Nem o Vegapunk conseguiu numa primeira análise, numa primeira amostra. E eu acho que realmente o Kuma, ele é o último da sua linhagem. Tem essa coisa do Barba Branca também, do Barba Negra. Fica entreaberto. Mas o mistério do sangue bucaneiro, eu gostei dessa ideia aqui. Talvez seja isso, que eles podem possuir mais de uma fruta. Curioso, né? Breno Carlos Ferreira. Já que o Kaido aparentemente pode estar morto, será que o Zoro vai conseguir sua Kuma no Mi? Já que o Zoro disse que os chapéus de palha tivessem frutas. O Zorão teria a fruta do Kaido e que ele acharia bem maneira a espada do Zoro comer a Kuma no Mi do Kaido. Será que veremos o Zoro com a espada em forma de dragão? Talvez Eima. Afinal, Eima já fez catriz no peito do Kaido e seria interessante esta relação. Ô Breno, é a mesma coisa aqui com a fruta do Kuma nas mãos do Frank. Nós precisamos da espada do Zoro se transformar no dragão? Na verdade, acho que precisamos, porque seria insano, né? Seria muito legal, né? Só que acaba perdendo muito do personagem. Por que que o Zoro, ele é uma espada Shin que se diferencia do Shanks, do Roger, da Big Mom? Porque ele é 100%, 100% o caminho da espada. É ele com sua lâmina, assim como o Mihawk. Por que que esses personagens não conseguiram transformar sua lâmina em uma lâmina? Porque eles são tão poderosos, eles são tanto haki, que eles ultrapassam o limite da vontade da espada. E o Zoro, ele tá tentando se alinhar ali com ela pra transformar ela em uma lâmina negra. Então, a questão é, precisaria disso pro Zoro derrotar o Mihawk? Seria um duelo justo? Visualmente, óbvio, os fãs do Zoro ficariam... A galera da animação, então, porque, olha, vou te falar. Os caras que fazem o anime são os puxa-saco do Zoro. Pega todas as cenas do Zoro aí no anime, que você vai ver que é tudo bonito, tudo estendido. Até o episódio filler que fizeram, deram um final maravilhoso pro Zoro. Você vai pro Sanji, o Sanji encontra uma mulher que fica corada. O que que o Sanji faz? Ele fala, ah, brigada, tamo aqui o Zoro. Os caras são o puxa-saco do Zoro. Então, podia ter um filler, né? Um filler aí, um totalmente fora. O que aconteceria se eles comessem as akumas do anime? Pra quem não sabe, isso aí foi o Oda que disse no SBS. Que a Anami teria a fruta do Enel. O Zorão teria essa fruta do dragão na sua espada. O Zoro teria a fruta do bolso. Pro Zoro seria interessante essa fruta aí, né? Pra ele, sim, seria necessário. Pra ele, casaria muito bem. Mas, acho que pro Zoro, ele quebraria muito do personagem que a gente já conhece hoje. Porque a fruta, por si só, já é muito cavalar pra qualquer tipo de inimigo. E o Zoro já tem um poder, né? Um poder aí de cortar qualquer Yonkou somente com sua lâmina. Frank Lima. Você tem algo em Lodestar que indique o caminho? Porque o governo mundial ainda não destruiu a ilha. Será que ela está escondida também? Bem, Frank, eu acho que você se refere à última linha que o Log Pulse é a ponta, né? Existem algumas dificuldades. Primeiro, a marinha tem que cruzar o novo mundo inteiro. Território do Zionkou's. Pra conseguir fazer isso. Ah, tem Mother Flame. Mas isso parece que foi ativado somente agora. Somente nesse período. Antes disso, a gente não tinha Mother Flame. Parece ser uma coisa que vem do século perdido. Então, nesses 800 anos, eles não tinham qualquer potencial de destruir ilhas. Até onde sabemos. Tem o robozão que acordou ali há 200 anos. Mas eles não conseguem, né? O que eles vão fazer? Um Buster Call? Um Buster Call não afunda ilhas. A gente viu o Yohara. Eles vão queimar tudo. E tem muita coisa que parece que está fora do alcance do governo mundial. Como é o caso dos poneglyphes. Você vê na fala de Emu Samali que a Lili foi responsável por espalhar essas pedras pelo mundo. Então, eles não sabem onde estão as pedras. Eles têm que realmente começar a navegar, a procurar. E o território é hostil. O mar é hostil. É muito complicado. Para o governo mundial, é melhor eles manterem a fachada. Colocarem alguns infiltrados aqui e ali. E ter todas as suas ligações. E poder fazer tudo o que eles precisam através disso. O mundo de One Piece é muito grande. Às vezes as pessoas se enganam em relação a isso. Tem a teoria de... Ah, pode-se achar a última ilha com apenas três road poneglyphes. Pode? Pode. Mas quanto tempo você vai ficar navegando no mar ali? Triangulando até você encontrar a ilha? E outras? Você nem sabe se a ilha está no fundo do mar, está no céu, está fora do tempo. Aonde está a última ilha? Entendeu? Então é assim que funciona. O mar, ele é muito grande. Tem muita coisa. O novo mundo, ele é maluco. Você tem tempestades surgindo. Você tem rei demônio. Você tem rei do mar. Você tem piratas do nível do Kaido, da Big Mom. Então é complicado. Eles realmente... O Oden construiu bem essa parte do mundo dele aí. Você pode pensar que dá para fazer. Mas se você parar para analisar um pouquinho e falar É, realmente é complicado. Tem que seguir o caminho que já foi colocado ali. Quatro road poneglyphes para achar a última ilha. E não tem como apagar essas ilhas até agora. Porque com Mother Flame, meus amigos, vamos ver o que vai acontecer. A última ilha, a Lough Tale, pode ter sido escondida justamente por conta disso, né? Se não tem um X no mapa, não dá para apagar ela. Bruno Ferreira. Ele quer saber se eu já comentei por que o Gorosei queria eliminar o Moria. Será que ele sabe de algum tabu e por isso a decisão foi tomada? Já que Mu sempre procura eliminar aqueles que tem informações demais E com ele possivelmente se aliando ao Barba Negra Colocaria o próprio, é um passo à frente de todos na obra. Por conta dessas informações que o Moria poderia ter. Bruno, vamos lá. Para quem não sabe do que ele está falando aqui Durante Mario & Ford, o do Flamingo, ele tentou eliminar ali o Moria, né? Depois realmente conseguiu realmente dar uma piaba nele. Mas o Moria pergunta, fala, mas por que você está fazendo isso? É a ordem do Sengoku? E ele fala, não, é alguém acima. Ou seja, se é alguém acima do Sengoku, eu duvido que viria do Kong Está ligado ao Gorosei e possivelmente a Imusama. Por que que eles derrubaram o Moria? Isso é legal, né? Tem essa teoria atual aí de que ele pode ter um fragmento de God Valley Como sendo o seu navio e os Piratas Rocks. Ele mexeu nos tabus. Só que o poder do Moria, ele vai muito além. Essa coisa dele colocar sombra em cadáver e conseguir trazer ele de volta É perigoso, né? Convenhamos. Ele fez isso com o Ryuma, que estava lá até que bem preservado Porque ele estava numa área gelada, derringou E se tiver alguém que está petrificado e morto? Por isso que o Barba Negra queria ele Para trazer esse corpo de volta Para ter informações diretas do século perdido Ou seu próprio Zibach Porque tem essa coisa, né? Por que que o Barba Negra queria a fruta da boa Hancock? Será que para usar sua beleza? Para petrificar as pessoas? Ou ele queria despetrificar alguém Sem saber da informação de que não dá para fazer isso? Então o Moria, ele acaba sendo muito perigoso Por conta disso De conseguir trazer esses mortos de volta E ele flertou Ele se aproximou muito, sim De pessoas que mexeram com os tabus Kaido, os Rocks A sua ilha, se for um pedaço de God Valley O West Blue, né? Ao que aparenta a ilha dele É do West Blue Se ele também veio de lá E foi onde ele conseguiu Ele conhece alguma coisa Então ele é perigoso, né? E quando você tem esse tipo de informação E que não agrada muito o governo mundial É onde entra e eles mandam apagar mesmo Perfeito? E eu acho que o Moria se aliando ao Barba Negra Tem relação em trazer alguém de volta Tem aquela teoria que eu acho muito, super interessante De que o Zibach talvez estivesse morto Moria traz ali o zumbi de volta Mas tiraria a sombra de quem? Do Garp Tira a sombra do Garp E coloca no corpo do Zibach Seria surreal ver isso acontecendo Lembrando que não adianta trazer qualquer morto de volta Que ele não vai ser forte Corpo do Barba Branca Do Ace São só zumbis Não vai ter haki Não vai ter nada Você precisa de uma sombra poderosa E equivalente ao corpo Para ter aquele poder funcionando em sua totalidade É só ver lá o Ryuma com a sombra do Brook Que teve seu poder bastante reduzido Tá bom? E é isso Bastante perguntas respondidas Espero que vocês tenham gostado Se divertido Emagreceu bastante Queimou umas 2 mil calorias Para chegar no final desse vídeo Não esquece de votar no Mangão No Premium Best Dá essa força para mim Tá bom? E ó Um salve especial Deixa o like Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau 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 Tchau